Boa noite a todos, meu nome é Leonardo Floriano, eu sou médico veterinário, formado em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, moro em Goiás e trabalho em Redenção, no Pará, onde eu administro uma empresa de nutrição animal. Eu decidi fazer o curso do AgroTalento bem numa época onde eu estava para tomar uma grande decisão na minha vida, que foi o final de 2014. Eu já estava nesse projeto aqui desde 2012 como consultor, onde a gente idealizou tudo o que aconteceria na parte construtiva, administrativa e o futuro da empresa com os empresários e no final de 2014 eles me convidaram para assumir a gestão geral do projeto a partir de 2015. Em função de que eu residi em Goiás, eu achei que seria um pouco audacioso conseguir fazer isso aí. E aí vieram os chamados do Miguel, através de uns questionamentos em função do que seria o AgroTalento. E eu acredito que fui uma das primeiras pessoas que de pronto respondeu aos questionamentos e de pronto fui um dos primeiros a me inscrever também no AgroTalento, porque eu senti que era hora de fazer alguma coisa em função de um crescimento pessoal principalmente e profissional também, em função da tomada de decisão que eu estava tendo na minha vida. E veio o final do ano, veio as reflexões do 2014, o que eu queria para 2015 e eu a cada módulo, a cada entrevista que a gente assistia, eu fui entendendo mais que aquilo que eu estava fazendo mesmo com alguma dificuldade em função de conexão, em função de tempo, estava valendo a pena e valeria muito mais a pena. E veio o evento ao vivo, que como o Miguel falou, com certeza foi o melhor evento que eu já fui até hoje na minha vida. Foi surpreendente e de lá para cá se concretizou ainda mais essa rede do bem. Eu não fazia parte, não tinha Facebook, acabei fazendo um Facebook para acompanhar a comunidade e poder estar interagindo mais com as pessoas, ver qual tipo de ajuda cada um estava se dando e a gente fica encantado com tudo que se lê, com as respostas rápidas em função das demandas de cada um. Enfim, eu queria dizer que aqui da empresa que eu estou, eu já estou preparando pessoas para fazer o agrotalento e de alguma maneira a gente vai tentar subsidiar essas pessoas, tem pessoas da minha família que eu quero que façam porque vale a pena tudo o que a gente vive, o que a gente escuta, tanto do Miguel, quanto dos entrevistados, quanto do pessoal que deu palestra no evento ao vivo, faz muita diferença na vida da gente e a gente consegue refletir isso para muita gente no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho e isso é muito importante para que a gente possa crescer como pessoa, como ser humano e como profissional. Enfim, é isso que eu tinha para dar esse recado. Um grande abraço e boa noite.